Diego Bolei o plano e coloquei o fuego nos vossos fontes Sou diferenciado, o resto dos niggas já parecem clones Eu sei que um dia vou bater, não sei que parem ciclones Na dor do rap não terão mais peito nem que aplicarem silicones Corrida de cavalos, toda a new school tá a andar com pôneis Casei com rap, parece que foi o B quem comprou nes Sou incontestável quando o assunto é skill você sentiu no meu plano Mas o rap não é só matar beats, aprendi com Valdano Sei que vocês gostam de barras e flows Mas eu tenho um compromisso maior quando usar minha voz Antes eu só tava preocupado em mostrar habilidades Agora elogios me atormentam e aumentam responsabilidades É normal ouvir ostentação em rap desde a minha idade Mas eu entendo juventude e a fase da futilidade É por isso que utilizo rap como meio de formação Também gosto de treinar mas não posso esquecer a formação É possível fazer boa música sem cantar ostentação Mas também não é da minha conta, tô a fazer rap com paixão Não espero compreensão Ultimamente todo mundo tem opinado na minha carreira Vindos aumentaram agora escrevo compressão E eu não espero a atenção Desço rappers eu desço a mídia Deu mídia Minha qualidade tá boa do estátua eu deixo uís Nem com a fé me superam Sou mais forte que o café do uís Sem pena aniquilei todos eles Com a espera da pena do juiz Tá tudo bem é ? Tá tudo all right Com essas barras eu devria ser ghost all right Ta tudo bem é ? Com essas barras eu devria ser ghost all right Tá tudo bem tá ? Com essas barras eu devria ser ghost all right Veja bagua! É o Dego